DJ Shady te acionou, porque você tá de voz Hoje cai na CDD e mostra tudo que tu é capaz Senta na pica, mulher, vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo menino Senta na pica, mulher, vai que tá gostosinho E pina a bunda pra ele, olha pra trás, vejo menino Vai sentar na pica, vai, vai, sentar na pica Mulher, senta na pica, tô vai, sentar na pica Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão Faz sentar na pica No pique do rubro, você fica louco E eles jogam o rostinho na sua boca Chegou na minha tenta, docinho eu venho Os crias querem te comer também No pique do rubro, você fica louco E eles jogam o rostinho na sua boca Chegou na minha tenta, docinho eu venho Os crias querem te comer também Hoje cai na CDD e mostra tudo que tu é capaz Você tá vindo com a mulher Man que tá gostosim E pina a bula pra ele Olha pra trás, verde menim Você tá vindo com a mulher Man que tá gostosim E pina a bula pra ele Olha pra trás, verde menim DJ Chatech é o estrenou Porque você tá de longe Hoje cai na CDT e mostra de o que tu é que ela faz Senta na pica, mulher! Vai que tá gostosim E pis na bunda pra ele, olha pra trás dele Возcha em mim Vai sentar na pica, mulher! Vai que tá gostosim E pis na bunda pra ele, olha pra trás dele Vai sentar na pica, vai, vai, sentar na pica Mulher, senta na pica, então vai sentar na pica Bumbu no chão, bumbu no chão, bumbu no chão no chão, bum bum no chão, bum bum no pique do look você fica louco e ele joga um roxinho em nossa boca chegou na minha tenta docinho eu venho os crias querem te comer também no pique do look você fica louco e ele joga um roxinho em nossa boca chegou na minha tenta docinho eu venho os crias querem te comer também hoje cai, nasce didê e mostra tudo que tu é capaz cê será tymco a mulher vaga que tá gostosom e pinopura pra ele Olha pra driver de menin Cê tá nozinho com a mulher Vai que tá gostosim Empina a bunda pra ele Olha pra driver de menin